A CIDADE NO BRASIL 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 Acordar e pensar mais um dia Que te tenho a ti do meu lado Às vezes sempre me ridico Por que estar tão apaixonado Mas assim eu quero continuar Porque já tenho razão para viver Meu amor antes era uma culta E agora já sei o que é sofrer Na vida também já errei Mas quem é que não errou um dia Sempre que estiveres em baixo Eu dou-te um pouco da minha alegria Só que nem sempre estou bem Merdas se passam comigo Esportar o punho ao meu coração E ver como ele está a favorito Algumas pessoas já fiz sofrer Peço desculpa por ter feito tal Acredito que eu estive do teu lado Eu não continuo igual Eu admito que tu foste a coisa Mais brilhante que me aconteceu Passo dias a pensar Como é que o nosso amor sucedeu Bebe, tu nunca te esqueças O importante que és para mim Vais ficar sempre no meu coração Mesmo que o nosso amor chegue ao fim Faça isso, vou, faça só Não te vou parar de amar Porque a promessa foi essa E do teu lado eu quero ficar Eu só penso no amanhã Não quero pensar em mais nada Será que vou errar? Vou-te perder como namorada Faça chuva, faça só Não te vou parar de amar Porque a promessa foi essa E do teu lado eu quero ficar Eu só penso no amanhã Não quero pensar em mais nada Será que vou errar? Vou-te perder como namorada Será que vou errar? Mickey Mouse Mickey Mouse Vou dizer de tudo Para te amar Mickey Mouse Mas se eu não sou perfeito E do teu lado quero ficar Vai que chupou, passa só No outro vou parar de amar Porque a promessa foi essa E do teu lado eu quero ficar Eu só penso no amanhã Não quero pensar em mais nada Será que vou errar? Vou perder como namorada Faça chuva, passa só Não te vou parar de amar Porque a promessa foi essa E do teu lado eu quero ficar Eu só penso no amanhã Não quero pensar em mais nada Será que vou errar? Vou perder como namorada Faça chuva, passa só Não te vou parar de amar Porque a promessa foi essa E do teu lado eu quero ficar Eu só penso no amanhã Não quero pensar em mais nada Será que eu vou errar? Vou perder como namorada Eu só penso no amanhã